Fala aí para os caras que você tá bom, vem! Começando aqui mais um vídeo de leste e bom, galera, por incrível que pareça, tropa, hoje eu vou gastar dinheiro nesse jogo de novo, galera. Infelizmente, não tem jeito, galera. Não aguento mais. Eu tenho que conseguir essa maldita roupa, vem. Essa roupa aqui, galera, é uma roupa lendária, tá, galera? Pra quem não sabe, pra mim, pra tá sendo a roupa mais difícil de conseguir, galera. Vou mostrar pra vocês aqui já, já, galera. Rodando ela, vou ter que comprar, recarregar mais tipo também. Bom, eu tô com 348 ali, vou tentar rodar. Eu tenho alguma chave. O que é isso aqui? Não sei pra que serve isso aqui, não, galera. Tem muita coisa aqui, na verdade, que eu não sei pra que serve, né, tropa? Olha, as medalhas, tem 7 medalhas. Combustível também, que eu não sei, não faço ideia pra que serve esse combustível. Esse aqui eu acho que é pra equipar em arma, né? Esse treco aqui também, que eu não sei pra que serve. Isso aqui, melancia. Olha, até melancia tem, meu Deus do céu. Ah, esse aqui eu sei. Eu queria muito pegar essa moto também, galera, só que nunca ela vem, né? E eu não vou gastar dinheiro só pra aparecer ela e depois gastar dinheiro de novo pra poder comprar, né, galera? Então é muita burrice, né? Bom, burrice já é gastar dinheiro nesse jogo, né, galera? Do jeito que ele tá aí. O que mais tem aqui? Bom, galera, vamos direto lá logo? Vou mostrar pra vocês. Ah, tem esse negócio pra rezar ataque também, ó. Ah, tá, esse aqui veio depois da atualização, né, galera? O passe de elite que eu comprei também, né? Ó, trocar esse treco aqui também. O que tem mais aqui? O que tem mais nada? Aqui, galera, ó. Foi aqui que eu recarreguei, ó. Você recarrega e ganha as chaves, né? Eu preciso dessa chave de renascimento amarela, galera. Aquelas outras mais roxinhas eu não vou precisar, né? Aquela vermelhinha ali, ó. O que eu preciso mais é dessa amarela ali, tá? Então eu vou tentar recarregar de novo aqui pra ver se eu consigo pegar mais delas de brinde. Aí eu compro a mínima que tiver aí, né? Aqui, galera. Aqui é onde tá a roupa lendária, né, troca? Vou mostrar pra vocês. Vou comprar uma chavinha aqui, ó. Comprar duas, três, quatro. Ah, tá, eu vou comprar três só, galera. Lembrando, galera, eu tô com 191 de porcentagem, tá, galera? Então você que tá aí com três ou quatro, cinquenta, cem de porcentagem, olha, ó, chegou perto, mas não vai, né? Toda vez é assim, galera. Tem hora que você vai pensando, você vai pensando, ela vai cair, ela vai cair, ela muda bem na hora, né? Então é um jogo bem miserento mesmo, troca. Dizem, galera, que chega no duzentos porcento ali, ele vai cair. Outra coisa também que eu falo pra vocês, galera, tanto que esse jogo aqui só pensa em dinheiro, né? Mais do que qualquer outro jogo. Quando tem essas roletas de você ficar rodando, essas coisas, geralmente é cem por cento, né, galera? O Lash é um jogo tão miserável, tão roubado, que ele não é cem por cento, ele vai duzentos por cento. Pra vocês terem uma noção. É um jogo muito ladrão, galera. Rouba demais da conta. Eu sempre prometi pra mim mesmo, galera, que seria a última, ó. Chega pra mim, você pensa que ele vai pegar e não pega. Eu sempre prometi pra mim mesmo, galera, que seria a última coisa que eu ia gastar nesse... Gastar nesse jogo, não. A última coisa que eu ia pegar nesse jogo, que seria essa roupa, né? E pra pegar essa roupa, eu preciso daquela desgrama, daquele treco ali, galera. Aí você pode escolher alguém, mais uma chavinha. Ou menos uma pra comprar, né? Galera, tá em cento e noventa e seis por cento, ó. Ó, de novo. Você pensa que vai cair e não cai, galera. Não adianta, tropa. Você tá ali com cento e setenta, cento e setenta de porcentagem, achando que, ah, agora vai cair, tá muito perto já. E não, galera, não adianta. O Lash é um jogo muito ladrão, galera. Ele só vai cair quando tiver duzentos por cento. E às vezes, galera, às vezes chega o duzentos por cento, exato, você vai ter que rolar duas vezes ainda pra poder conseguir. É um jogo muito ladrão, galera. Rouba demais da conta. Então, você que tá pensando em gastar dinheiro no jogo pra poder pegar essa roupa aqui também, ou pegar a skin da M4, essas coisas, a vez que tá com cento e setenta ali, pode ter certeza, Pratinho. Você vai gastar no mínimo, no mínimo, quatro mil reais aí pra você conseguir pegar essa skin. É muito caro, galera. Então, pensa bem, Pratinoz. Gasta seu dinheiro aí com seus amigos, ou com você, com sua namorada, no final de semana, mas não gasta em jogo, não, Pratinoz. Pratinoz, já gastou dinheiro no jogo hoje pra tirar uma vez aqui. Olha lá, olha, parece que passou direto, galera. Não chegou nem perto ali, ó. Ó, agora eu consegui. Consegui, galera, finalmente. Vai conseguir com quanto, galera? Duzentos por cento. Olha lá, agora zerou de novo, tá vendo? Agora imagina, chega até duzentos por cento de novo. Cada chavinha custa sessenta tickets, galera. Cada ticket que você vai comprar ali, se eu não me engano, é sessenta tickets, você vai conseguir isso por cinco dólares, galera. Cinco reais, na verdade, né? Um dólar e noventa e nove. Aqui, galera, aqui, agora dá pra me comprar a M4. Esse M4 aqui, galera, eu amo a M4, né, Tropa? Só que eu amo ela do original do jeito que ela é, né? Tem muita gente comprando a SM4, né, galera? Dá pra você equipar ela depois, fazer as coisas. E é que eu quero pegar esse aqui, ó. A bazuca também, tem famas. É que fala não, QBZ, né? Esse aqui eu acho que é uma K. Esse aqui é a Sniper. Esse aqui é o quê? Ah, SMG, credo, SMG. Vamos pegar logo a skin aqui, galera, que é o que eu sempre quis, né? E pronto, Tropa. Finalmente realizei agora aqui o meu sonho do jogo de ter essa maldita skin, né? Essa custou caro, viu, Tropa? Na verdade, não foi tão caro, não, galera. Foi muito evento que veio do jogo e eles deram essa chavinha, né, Tropa? E eu sempre usei essa chavinha do jeito certo, né? Nunca joguei ela com outra coisa. Nunca usei elas com outra coisa. Sempre guardei porque eu sempre quis, galera. Desde o dia que chegou essa skin aí, eu sempre quis ela. E dificilmente você vai achar alguém no servidor com ela, né, galera? Muito difícil. E geralmente quem consegue pegar aquilo ali, galera, pega geralmente a M4, né? Não pega a skin. Porque a M4, galera, eu pesquisei muito antes de ter ela. Antes de resgatar isso daqui. Porque eu queria muito também a M4. E também queria muito a skin, né, galera? Só que a M4, essas armas que você aumenta o dano dela, essas coisas. Eu fui pesquisar em quanto de dano que aumenta, galera. É muito pouco, Tropa. E tem gente que tem essa arma aí há muito tempo já. E não consegue deixar ela no nível máximo, né, galera? Porque você vai gastar muito dinheiro. Então você vai gastar muito dinheiro pra você comprar a skin. Pra você conseguir a desgramada da skin da M4. E depois você vai gastar de novo pra conseguir a desgrama... Pra você conseguir upar ela, tá, galera? Então não compensa, galera. Realmente não compensa. Pelo menos pra mim, eu não achei viável eu pegar a skin da M4, galera. É uma skin bonita e tudo, mas eu prefiro pegar a skin de roupa mesmo. O negócio tem os talentos pra upar aqui, ó. Ah, dá pra upar aqui, ó. 150. Ah, 275. Nossa senhora. Esse aqui é os talentos, galera. Que te ajudam aí na hora de você trocar o PVP, tá? Por isso que tem muita gente aí que vai trocar PVP e morre igual bosta, né, bem? Morre muito fácil. Por quê, galera, Platinum? Você não tem os talentos upados, tá? Você tem que upar esses talentos aí pra te ajudar bastante. Vou entrar num servidorzinho aqui agora, galera. Mostrar pro Platinum da minha nova skin. Nossa senhora, tô até bugado. Olha, galera, que legal, ó, que você vai correr, ela meio que ativa um jato atrás dela aqui. É bem bonita, troca. Eu vi um dia no YouTube, galera, um Platinum que mostrou um vídeo dessa skin aqui. Eu fiquei apaixonado nela, galera. Eu sempre quis muito essa skin. Só tem que esconder a mochila, galera. Se você deixar a mochila equipada, fica feio. Você não dá pra ver os foguinhos atrás ali, ó. É, você fica parado e fica normal. Aí você vai sair, ela meio que dá um estouro. Como se fosse uma turbina mesmo, né, galera? Ficou muito legal, galera. Gostei muito. Fiquei satisfeito, né, bem, em relação à skin, né, galera. Mas, muito caro, viu, troca. Pra verdade, pra você aí, viu, galera. Pra mim, compensou porque eu sempre quisero, né, galera. Mas, pra você aí, que tá meio assim, Platinovski, pensa bem, viu. Você vai gastar dinheiro à toa, bem. Bom, galera, mas então é isso. Agora a gente vai aqui fazer o Avenger, né, troca. Tinha um carinho correndo aqui, ó. Batinovski, cadê você, Platinovski? Colocar a minha cama aqui, galera. Porque se morrer, já sabe, né. O jeito que tá esse lag aí, troca, tá muito fácil de morrer nesse jogo aqui. Tá muito fácil mesmo. Tem que diminuir. Tem muita gente falando, ah, foi diminuir os gráficos. Mas se diminuir o gráfico, galera, pra mim, eu já fiz isso. Eu não sei se eu já acostumei com esse gráfico aqui, né. Porque depois que eu fui pro HUD, galera, e voltei pro Lash, tá... Eu comecei a usar o gráfico mais assim, né, galera. Aí eu voltei o gráfico já, troca, só que não vi diferença nenhuma. Continua lá o lag do mesmo jeito, galera. Do mesmo jeito. Não vi diferença nenhuma de lag. Deixa eu ver se o avião tá pro lado de cá. Se a gente tiver aqui, ele tá mais pro meio ali, né, troca. Aquele aqui, ó. Sabia que ele tava aqui. Deu o horário certo, ó. Aproveitar que ele vai se atirar e ele vai correndo pro meio. Enquanto ele tá correndo, dá pra você atirar nele, né. Vai, vai, buga, fica bugado, fica bugado, fica bugado, fica bugado, fica bugado, você da mãe. Bom, já tá amarelinha a vida dele. Ó, tem que tomar cuidado. Até chegar no lugar dele, ele só vira e começa a atirar. Já tá me escondendo aqui logo. Olha lá, olha, se eu tivesse ficado lá atrás dele, ele tinha morrido já. E ele não para de atirar, né, galera. Não buga, não. Só para de atirar e depois finaliza, né. E capaz de, depois de finalizar ainda, continua atirando. Então, aqui ele ficou bugado de novo na parede, ó. Vai ficar bem fácil aí de matar ele dessa vez. Ih, caramba, desbugou. Agora foi eu que buguei aqui, meu pai amado. Socorro, socorro, acelera, acelera. Agora fica correndo aqui, já que ele ficou bugado em mim, mas fica correndo aqui enquanto isso, os outros dois patinam lá, atira nele. Antes de atirar, quando ele chegar perto, eu falei pra ele, não, moço, pode chegar perto que ele não vai te matar, não. Ele vai matar vocês só depois que matar eu. É, agora eu acho que perdeu o meio, foram lá, começou a atirar. É rapidinho, né, é muito rápido pra você matar uma vez desse aqui, ó. Eu tô usando bug, né, troca. Opa, fui reto com ele, ó, quase, né. Nunca pode correr reto com ele, né, sempre de lateral. De preferência, o mais longe possível, né. E lembrando, patinão, se você bugar ele, você não pode parar, né. Se você parar atrás de alguma coisa, ele vai continuar atirando, vai esperar um pouquinho. Porque ele vê que... Ó, já desfez aqui. Já fizeram ele, que na verdade, né. Ó, patinão tá invisível pra mim de novo. Ah, não veio nada de bom não, né, só o... Ah, veio só o cartão roxo mesmo. Munição de baixo de Rocks, não a gente atina aí, de bazuca. Bom, então é isso aí, vamos só levar isso pra volta. Patinão querendo pegar o combustível do carro, ó. Ih, morreu uma bosta. Não tinha nada na mochila, pelo amor de Deus. Bom, galera, então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, vem. Comenta aí no vídeo o que você achou da nova skin do Alpha. Valeu, galera, deixa o like. Tchau, obrigado, fui! Tchau.